Olá, amigos! Bom dia! Hoje eu estou aqui para fazer um colorido nesse livro aqui de mangá. Eu já adquiri esse livro tem muito tempo, mostrei ele aqui no canal. Se alguém quiser ver ele página por página, vou deixar aqui em cima no izinho, tá? Nessa parte aqui, para vocês depois verem ele página por página, quem ainda não viu, quem não conhece, né? E agora pela primeira vez eu recebi um pedido para colorir uma imagem desse livro. Foi a Tainá Pereira que me fez esse pedido que eu colorisse uma página desse livro aqui para ela, né? E vamos lá, eu escolhi aqui essa imagem aqui, olha. Do outro lado vai ter uma outra imagem aqui, olha, de página inteira que abrange uma meia página aqui, né? E eu escolhi essa personagem aqui que eu não entendo muito de mangá, coisa e tal, mas se eu não me engano é Sailor Moon. Eu acho que é assim que fala, Sailor Moon. Então eu vou colorir essa personagem aqui, certo? Eu escolhi para fazer essa personagem, vou tentar prender aqui esse livro, para ver se eu consigo, porque ele está, como esse livro ainda não foi usado, né? Deixa eu fazer uma forcinha aqui para ver se a página desce aqui para eu poder trabalhar. Acho que vai ficar. Vou ajeitar a minha câmera aqui melhor. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que mudar aqui, gente, só um instantinho. Vou ter que mudar aqui alguma coisa. Porque como o livro é grande, né? Eu vou chegar um pouco para cá. Vai dar, acho que vai dar. Então, gente, é porque como é meia página também, essa ponta de cá do livro, né? Então, como eu estava falando, eu vou usar esses lápis aqui, olha, que é o lápis da Tris Megasoft, que eu também já mostrei esses lápis, né? Até comentei que eu queria comprar a caixa de 60, acabei comprando a de 48, porque não tinha. Eu acabei me arrependendo, deveria ter deixado, ter comprado pela internet, mas já foi, né, gente? Já comprei, não adianta agora o arrependimento. E vou utilizar eles para fazer esse colorido. E vou estar utilizando também esse aqui, o In Paper, né? Que eu já mostrei para vocês. A tampa dele é um apontador, né? Que, aliás, o apontador para esses lápis e para um outro lápis também. Ele, já apontei outros lápis com ele também, é bom. Só que o lápis é bem fraquinho. É aquele lápis duro, aquele lápis de precisão bem duro. Que serve mais para fazer um blender, né? Para quem não gosta de lápis duro, lápis muito seco, né? Ele tem a cor bem fraquinha. Justamente por isso que eu escolhi esse lápis, né? Que eu vou fazer um detalhe aqui e vou utilizar esse lápis que eu ainda achei escuro ainda para esse detalhe. Mas, isso aí não vem ao caso. E também estou aqui com o lápis borracha, que eu sempre, né? Tenho aqui o lápis borracha do meu lado para sempre corrigir alguma coisa que às vezes acontece. Então, eu pesquisei sobre a personagem, né? Sobre a roupa dela, como ela se veste, né? A cor do cabelo e tudo mais. E vou estar fazendo aqui com vocês esse colorido. Bom, eu vou estar começando aqui pela golinha dela. Ela vai utilizar dois tons de azul na saia, né? E nesse corpetezinho dela, eu vou colocar... Vou estar colocando o azul bem clarinho no corpete. Porque, na verdade, esse corpete aqui, ele faz parte da blusa, né? Uma blusa branca, que na frente ele tem um biquinho em V. Mas, aqui na foto, como ela está de costas, eu vou estar fazendo a parte das costas, né? Então, não tem o detalhe da frente. Então, o que eu vou estar fazendo? Deixa eu ver se eu estou pegando aqui, tudo, essa golinha dela. Eu vou estar utilizando esse aqui. Deixa eu falar pra vocês. Ele tem nome na cor, ó. É azul real. Não sei se vocês conseguem pegar aí. Olha, azul real. Eu vou estar usando esse azul real aqui. Eu não comparei esse lápis ainda com nenhum outro lápis e nem, assim, olhei a cor e comparei se, por acaso, esse azul real é o mesmo azul real que tem na caixa do lápis da Faber-Castell. Porque lá também, né, tem azul real. Muitas vezes, marcas de lápis, elas usam um nome diferente. Por exemplo, na caixa da Faber-Castell, esse lápis está lá azul real. Outra marca de lápis, como a Maped, né? Ela já vai colocar ali um outro nome. Ela não vai colocar azul real. Ela vai colocar um azul bordô. É um exemplo que eu estou dando aqui, né? Vai colocar um outro nome ali de azul pra não... A gente está fazendo comparação com a outra marca, né? Com o mesmo nome. Porque, muitas vezes, ele tem o mesmo nome, mas na hora que você vai ali colorir um pedacinho de cada um dos lápis, a cor não vai bater. Né? É um tom, às vezes, mais quente, mais frio, né? Um tom mais forte ou mais fraco. Um tom mais queimado. Então, na verdade, ele nunca vai ser exatamente igual de marca pra marca. É difícil. Pode até acontecer. E eu estou pensando aqui que eu peguei esses lápis pra colorir. Eu sei, eu tenho bastante pedidos. Meu vídeo anterior, que, na verdade, seria esse aqui. Eu coloquei até um dia antes aí pra vocês. Porque, vocês sabem, né? A vida segue. Eu tenho aqui uma vida, né? Tenho aqui meus compromissos, né? E, eu não tive condição, na semana passada, nem no início dessa semana, de estar fazendo vídeo pra vocês. E, aquele vídeo que eu coloquei de comprinhas, eu já tinha gravado ele, já tinha duas semanas. Eu não coloquei, porque eu já tinha colocado um outro, né? E, vocês sabem, né, que eu prometi a vocês, vídeo extra, uma vez por semana. Então, eu tô fazendo assim pra poder dar conta, né, de fazer os pedidos em dia, né? Coisa que tá ficando, pra mim, bem difícil, né? Porque, como realmente o canal tá crescendo, graças a Deus, né? Graças a vocês, né? Não tá crescendo com aquela velocidade da luz, mas o canal tá crescendo, aos poucos tá crescendo, né? Comparando meu canal do ano passado, nessa época, pra esse ano, ele já deu uma evoluída bem grande, né? Bem grande. Então, tudo isso, eu agradeço a vocês, né, por estar aqui, me prestigiando, assistindo meus vídeos, compartilhando os meus vídeos. Eu sou muito grata a vocês, por isso, né? Porque, na verdade, o canal só vai crescer, né? Eu tendo visualização, seguidores, né? Então, tá crescendo, tá crescendo aos poucos, né? E aqueles que me seguem, boa parte deles, né? Tão sempre me fazendo pedido. Isso é ótimo. Muito bom. Porque meus vídeos vão ter sempre conteúdos de pedidos de amigos que estão aqui prestigiando o meu canal. E querem ver coloridos no vídeo, né? Então, assim, eu procuro tá respondendo os todos na medida do possível. Eu anoto os pedidos, assim que eu leio as mensagens, eu anoto. Eu tenho um caderno especialmente só pra isso. Anoto os pedidos de todos, né? Dato esses pedidos, né? No dia que eu anoto, eu dato e vou trabalhando, né? Aqueles pedidos de acordo com o que vocês vão pedindo pra mim. Só que assim, como são muitos pedidos, e como eu já falei também em vídeos anteriores, né? Não sei se quem vai estar me assistindo hoje já viu esses meus vídeos anteriores, né? Que eu procuro seguir as datas que eu anoto esses pedidos. Eu não gosto de passar na frente de ninguém. Eu gosto de fazer os vídeos de acordo com o pedido, né? Mas, às vezes, tem alguém que faz aniversário e diz pra mim, Minha colega faz um colorido em tal livro, que vai ser meu aniversário, vai ser meu presente de aniversário. Ou eu tento fazer desse vídeo, um vídeo extra, ou eu passo ele na frente de algum vídeo. Mas, ultimamente, eu tenho feito isso como um vídeo extra, né? Por enquanto, eu não tenho passado na frente de ninguém. Às vezes, eu naquela semana teria um vídeo extra, mas o que eu faço? Eu deixo aquele vídeo extra, que eu já tinha gravado, pra poder fazer o pedido dessa pessoa. Eu tenho feito isso, gente. Bom, vocês estão notando que eu tô fazendo assim, não tô fazendo em círculos, né? Mas, vocês também podem fazer aqui em círculos, tá, gente? Então, conforme eu tava falando pra vocês. Eu tenho procurado fazer dessa maneira, né? Tentando agradar a todas as pessoas. Às vezes, o que acontece, o vídeo demora muito pra ir ao ar, aquele pedido demora muito ao ir ao ar. Por quê? Porque tem muitos pedidos, né? A pessoa, às vezes, pede e ela pensa que o vídeo dela vai aparecer logo. Não. Infelizmente, não. Porque eu tenho muitos pedidos. Eu agradeço por ter bastante pedido. Eu fico muito feliz, porque eu sei que vocês estão gostando dos meus coloridos. Se vocês não estivessem gostando, né? Vocês não estariam me pedindo aqui que eu fizesse colorido pra vocês. Não é? Então, assim, esse pedido aqui que a tal Ana Pera me pediu é do 8 do 8. É o 8 do 8. Tá atrasado. Tá bem atrasado. O 8 do 8, né? Já se passou praticamente dois meses. Mas, infelizmente, não tem como eu fazer isso na frente. É aquilo. Eu não posso. Seria injusto com a outra pessoa que me fez um pedido primeiro, né? E eu tá respondendo o outro. Tá dando preferência a outra pessoa. Então, isso eu não faço, gente. Não adianta que eu não vou fazer. Eu não vou deixar aquele que fez um pedido primeiro pra trás pra me agradar alguém. Então, eu tenho que seguir os pedidos ali conforme... Eu vou lendo ali as mensagens e vou... Fazendo ali aqueles pedidos. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Que eu dei uma borradinha bem leve. Tá passando aqui. Então, é aquilo que eu tava comentando, né? Então, é... Sobre esse lápis aqui... É... Tem poucos canais que mostraram esse lápis, né? Esse lápis é um lápis novo. Foi lançado agora há pouco tempo, né? Eu tenho meus comentários pra fazer a respeito desse lápis. Tenho aqui, é... O que eu acho, né? O que eu gostei e o que eu não gostei nesse lápis. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu vou fazer um sombreado aqui. Continua pegando. Com esse aqui, esse aqui... Eu usei... Eu acabei de utilizar o azul real. E agora eu vou tá utilizando o azul cobalto. Tá? Azul cobalto. Pra dar um sombreado aqui, olha, no... Nessa parte aqui de baixo. Aqui no... Esses cantinhozinhos aqui. Mas sobre o que eu tava comentando é isso. Eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre o lápis. Mas assim... De repente a pessoa que fez pedidos pra mim vai ficar chateada. Ela fala que vai fazer só um vídeo extra na semana, né? Que ela vai colocar dois vídeos de pedido. Aí ela vem e faz um vídeo. Faz dois vídeos, no caso, né? Dois vídeos de... Vídeo extra, né? Aí o pedido atrasa. E eu não posso tá gravando muito mais no... No canal. Eu não tenho, assim, tempo pra fazer mais de três vídeos, gente. Quando dá, eu até faço. Mas ultimamente aqui eu tô tendo problemas, né? E... Fica um pouco inviável pra mim fazer... Mais vídeos. Inclusive, eu tenho outro canal. E eu nem tenho me dedicado muito àquele canal. Acabo me dedicando mais a esse daqui. Às vezes eu deixo aquele canal de lado. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo pra tá... É... Fazendo vídeo nos dois canais. E o outro canal acaba sendo prejudicado por causa disso. Tá? É... Eu vou tá fazendo isso aqui, olha. Que é um colarzinho que ela tem no pescoço. Acho que tá focando, né? Ela tem uns detalhes em rosa aqui, em vários lugares. Isso aqui não é a gola. Isso aqui é um colarzinho que ela tem no pescoço. Tá? Esse... Esse... Esse cabelo aqui dela... Ele... No que eu tô vendo, ele tem um... Um negocinho aqui rosa. Mas, é... Ele não tá mostrando aqui. Então, eu não vou fazer. Essa parte daqui... Também é rosa. Então, eu vou tá utilizando esse lápis aqui. Eu não falei a cor pra vocês, né? É o rosa. Deixa eu mostrar aqui. Focar aqui, ó. É o rosa. Rosa. Não tem mais nada escrito. Tá escrito só rosa. Então, gente. Eu gostaria muito de tá falando sobre esse lápis. No próximo vídeo, né? Mas... Vou deixar pra semana que vem fazer um vídeo sobre isso. Explicando sobre esse lápis. O que que eu achei. Eu não... É... Fiz teste ainda. O primeiro teste que eu tô fazendo aqui é... Com esse colorido. Com esse colorido. Eu só... Peguei uns três ou quatro. Passei no papel. Pra ver a pigmentação. Né? E depois, na hora de eu escolher aqui, pra fazer o vídeo. Eu fui testando, assim, no papel, pra ver, né? Que lápis eu usaria. Eu decidi usar essa caixa de lápis. E utilizando pra escolher aqui as cores. É, gostei. Achei... Achei... Que ele seria... Que ele ia, assim... Superar as minhas expectativas, né? Mas, tudo isso, eu vou deixar aqui em aberto. E falarei sobre o que eu achei. Se gostei, se não gostei. Né? Eu não comprei a caixa de 60. Porque, realmente, não encontrei agora. Ontem, mexendo lá na internet. Achei lá na internet. Mas, agora, já... Já era. E, assim... O próximo extra meu vai ser sobre isso. Falando... Sobre esses lápis. Se vocês estão assistindo o vídeo agora. Estão interessados... Em saber a minha opinião sincera... Sobre esse lápis... Não deixe de assistir meu vídeo extra. De semana que vem. Que eu estarei falando tudo o que eu achei sobre eles. Bom... Na verdade, eu estou utilizando nesse papel aqui. Minha opinião pode ser diferente em outro tipo de papel. Porque... Lápis é assim. A cada tipo de papel, ele tem uma reação. Esse papel é um papel bem liso. Eu já falei pra vocês que com os lápis que eu tenho utilizado aqui... Os meus... Papel assim lisinho não me agrada. Eu não fico satisfeita com o meu colorido nesse tipo de papel. Pode ser... Que seja pelos lápis que eu tenho. Que outro tipo de lápis. Por exemplo, um policromos. Um lápis da lira. Um mun deluxe. Pode ser... Que ele reaja nesse tipo de papel. Mais positivamente pra mim. Porque os lápis que eu tenho utilizado... Né? Não me satisfaz muito bem nesse tipo de papel. Bom, isso é uma opinião pessoal minha. Né? Então... Se vocês têm uma opinião diferente. Se vocês utilizam os mesmos lápis que eu tenho. E vocês têm livros com esse tipo de papel branco e bem lisinho. Comenta aí o que vocês acham da reação do papel ao lápis. Se deixa vocês satisfeitas. Se vocês preferem esse tipo de papel branquinho. Ou se preferem aquele tipo de papel mais amarelado. Tipo o papel dos livros da Johanna. Né? Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Vou estar fazendo aqui um sombreado com vermelho cereja. Acabei tirando a câmera aqui do foco, gente. Desculpa. Vermelho cereja. Tá? Deixa eu ver aqui. 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 Tá dando uma passada aqui nos iniciozinhos da cava aqui. Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, gente. É que, assim... Eu não tenho como, né? Saber de pronto de vocês. Então, só vocês escrevendo aí no comentário. E eu já estive pedido de fazer uma live. Mas, gente, eu sou muito crua, muito crua, muito crua mesmo nessas coisas. Não tenho ninguém que me oriente aqui. Não tenho ninguém. Sabe? Não tenho, assim, parente. Não tenho ninguém que possa me orientar como fazer. Né? Eu tenho que dar mais uma pesquisada sobre isso, né? Pra mim tentar fazer uma live. E... Assim que eu conseguir, gente, eu vou fazer. De vez em quando eu vou estar fazendo uma live pra vocês. Colorindo. Com vocês. Mostrando... Material que eu comprar nessa live, né? Mas, por enquanto, eu não consegui. Eu não tô tendo muito tempo, né? De pesquisar sobre isso, né? Infelizmente. Até mesmo, gente. De, assim, tá... Testando alguma coisa nova pra vocês. Infelizmente. Não é que eu não queira. Digo, ultimamente, as pessoas me fazem pedido. Ah, colore esse livro. Colore essa página. Colore aquela página. Gostaria de estar fazendo técnicas diferentes, né? Eu comprei vários materiais diferentes aí pra isso. Pra fazer técnicas diferentes. Mas, infelizmente, meu tempo não tem permitido que eu pesquise, que eu faça testes aqui. Sabe? Eu tenho até pedido de pessoas que me pediram que querem ver aquele livro Mindy Funes que eu faça um vídeo mostrando todas as páginas coloridas. Uma outra pessoa também me fez o mesmo pedido me pedindo que eu colorisse um ou outro livro. Mas, infelizmente, gente, isso não tá sendo possível. Porque tá sendo difícil até pra mim terminar às vezes um colorido pra colocar no Instagram. Que também eu sou gobrada sobre isso. Então, agora eu vou estar usando esse lápis da Winner, né? Aquele diferente. Pra fazer essa blusinha. Na verdade, essa blusinha ela é branca. Né? Mas, como vocês podem ver aqui é tipo um corpete em cima dessa dessa outra blusa, né? Outra malha, não sei. Então, assim. Eu vou estar utilizando esse lápis aqui bem de leve nesse colorido aqui. Nesse colorido. Nesse desenho, né, gente? Eu vou estar fazendo aqui bem de leve por isso eu queria um lápis bem mais claro. É só dar... Porque, na verdade, nas imagens que eu vi alguns tá meio azuladinho outros tá manchado uma parte azul e outra em branca. Então, por isso que eu escolhi esse lápis aqui pra estar fazendo esse corpetezinho dela aqui, gente. Eu vou estar passando esse azulzinho aqui bem de leve. Inclusive, eu vou até dar uma cortada aqui no vídeo pra que esse vídeo dê... Eu vou tentar ver se eu consigo fazer todo o colorido que eu preciso aqui. vou dar uma cortada rapidinho pra poder continuar. Bom, gente, nosso colorido tá ficando assim, né? A golinha dela, essa parte aqui, isso aqui é o laço que tem na frente. Né? Aqui também é essa parte do detalhe da saia dela. Ela tem essa parte também em cima e embaixo. essa parte aqui é a luva dela branca. Essa parte aqui também é branca. E como eu falei com vocês, isso aqui só tem um sombreado, por isso eu colori bem clarinho. Né? A saia dela eu já dei uma adiantada. Né? E já fiz o laço também, que não tem nada de mais sompreenchimento e uns detalhezinhos aqui com o lápis mais escuro. O mesmo lápis que eu utilizei aqui e a saia dela também, né? Com um detalhezinho aqui um pouquinho mais escuro. E se vocês repararem a saia dela aqui, olha, ela vai tá com a saia mais lisinha aqui e aqui vai tá meio esbranquiçado. Por quê? Porque eu usei o blender, tá? Usei o blender pra tá passando aqui, olha, pra tá passando aqui no desenho pra depois fazer o sombreado. Essa parte eu nem fiz o sombreado, então eu vou tá utilizando o blender. Tá? E o blender é assim, quando você sai de uma cor pra você passar pra outra cor, você tem que limpar ou numa lixa ou fazer a ponta num apontador, coisa que eu não aconselho porque vai gastando muito lápis. É bom você utilizar uma lixa. Eu uso uma folha de papel mesmo e limpo, igual eu faço com o esfuminho. Se você passar o blender e achar que ficou claro, você pode voltar e dar mais uma mão de azul. Vocês vão vendo aqui, olha, a diferença de onde eu passei o blender pra parte de baixo vai tirando todas aquelas marquinhas brancas. tá? Então, assim eu fiz essa parte. Agora, pra... Bom, então, pra fazer o cabelo, né, eu vou tá utilizando o amarelo limão, vou tá utilizando esse bege e vou tá utilizando esse amarelo sol pra preencher esse cabelo dela, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu vou fazer aqui a parte do cabelo, né, eu vou tá até utilizando aqui no coquezinho dela e depois no... Deixa eu ver se... Vou tá passando esse amarelo aqui, olha, dando uns risquinhos, dando um preenchimento, se quiser passar até um pouquinho mais, que esse amarelo é bem clarinho, quiser colocar um pouquinho mais forte, até pode, né, passar, depois reforça, não precisa colocar forte de uma vez, de repente vocês preferem fazer um anúncio mais claro. Nessas partes onde ficou esse sem colorir, eu vou tá passando o bege, olha, vou tá preenchendo essas partes com o bege, tá? Tá preenchendo aqui. E puxa também e fica como fosse um blender. E vou tá utilizando esse aqui, o amarelo sol, pra mim fazer alguns sombreados, né, então, em algumas partes desse cabelo, eu vou querer um pouquinho mais escuro, então, eu vou tá colocando aí aleatoriamente algumas partes, aonde eu quiser, né, igual a gente faz um colorido ali na roupinha, né, pra fazer aquele sombreado na roupinha, você pode tá utilizando aqui nesse coque também, tá? Não precisa ter um lugar muito certo, você pode fazer umas manchas pelo meio, igual eu coloquei o bege ali do sombreado, você também pode vir e colocar, tá? Se você quiser colocar um laranja aqui também, você pode tá colocando um laranja você vem aqui vai reforça onde você acha que deve reforçar esse cabelo nessas partes aqui, deixa eu tá aqui também, ó, você pode tá riscando você pode tá vindo em riscos seguindo esse cabelo tá sem preencher você pode tá riscando tanto de cima pra baixo como de baixo pra cima tá vindo também aqui olha e fazendo o preenchimento do restante aqui que ficou sem colorir com esse lápis aqui tá sem se preocupar e em seguida você vai vir com esse aqui você tanto pode fazer em riscos como você pode tá dando mais uma fortalecida preenchendo utilizando aqui ó mais nessas partes de dentro aqui ó nessas pontinhas aqui pode tá vindo tá vendo e alguns pedaços olha você vem manchando esse cabelo tá passando mais aqui nas pontas não precisa deixar ele totalmente né amarelão você vai dando só umas nuances e algumas partes dele tá eu passei um borradinho ali depois eu limpo e no cabelo dela aqui também vou fazer a mesma coisa vou tá olha riscando né no sentido aqui dos coquezinhos dela aqui na franja vou tá riscando esse cabelo depois eu vou vir com a outra cor e vou fazer esse cabelo vou passar pra pele pra poder não ficar aqui demorando demais a pele eu vou tá utilizando o nude porque no cabelo eu utilizei esse beige na pele dela vou tá utilizando nude como eu falei aqui ela vai tá com luva tá então aqui também não é pele aqui também é uma blusa que ela tá com corpete por cima aqui ó é o braço dela tá eu vou tá passando esse nude em todo o braço tá vou passar essa mesma cor no rosto tá passando em toda a pele eu só vou tá passando aqui nos braços pra poder andar mais rápido aqui né porque uma parte mais reta eu posso fazer rápido aqui com vocês esse vídeo já tá ficando enorme já tá ficando bem grandão se vocês quiserem fazer essa parte aqui de pele também pode mas na verdade se vocês pesquisarem ela se vocês conhecem na verdade vocês vão ver que ela vai tá de luva tá de luva branca essa parte também que eu deixei em branco é branca mesmo tá gente e em seguida eu vou tá utilizando esse lápis aqui esse que eu usei no cabelo dela pra dar uma passada de leve olha eu vou tá usando o lápis assim bem na ponta tá eu vou tá usando segurando o lápis bem na ponta vou tá passando por cima desse aqui poderia tá usando um outro tom de amarelo mais claro um laranja um laranja clarinho também vou dar volta aqui no cotovelo dela vou tá passando em todo o braço até chegar uma determinada parte aqui olha aonde eu vou deixar uma área em ó tá vendo vou deixar essa área aqui como a iluminação a mesma coisa aqui ó vou tá utilizando nos cantos essa cor tá e deixando aqui ó uma frestinha em branco tá vou vir com esse outro tom aqui deixa eu ver aqui qual dos dois fazer um testezinho aqui antes esse aqui vou tá utilizando agora esse ocre tá então eu vou tá utilizando esse ocre eu não sei o que tá acontecendo a minha câmera ela tá desfocando toda hora também ela nunca fez isso hoje ela tá saindo do foco aqui eu vou tá fazendo a mesma coisa gente eu vou tá passando por cima de tudo aqui ó de tudo 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 e vou tá seguindo aqui ó a pele tá nesse tom deixando aquela área ali em branco eu tô segurando na ponta do lápis pra poder fazer e ó tô segurando aqui na ponta do lápis com o lápis deitado deitado pra deixar o trabalho bem suave se eu quero escurecer um pouco mais eu vou tá utilizando o canela tá mesma coisa eu vou tá segurando aqui na pontinha olha e vou tá passando aqui olha bem de leve o canela eu já vou passar um pouco menos não vou passar tudo vou passar mais aqui olha na beiradinha não vou passar até lá naquela área não tá vou passar aqui olha no cotovelo dela e essa regra pra você conseguir um colorido mais leve você sempre segurar bem na extremidade posterior da ponta e quanto mais perto você segura assim mais forte vai ficar o colorido quanto mais leveza você quer dar a seu colorido você coloca a mão bem na ponta do lápis aqui na parte posterior então gente é a nossa Sailor Moon vai ficar assim tá eu vou terminar ela pra vocês colorido aqui espero que a Tauana Pera tenha gostado desse colorido né e quem quiser realmente ver as minhas considerações sobre esse lápis esse Tris Mega Soft fica de olho que semana que vem eu postarei um vídeo falando sobre esse lápis certo gente obrigado por ter assistido até aqui obrigado por vocês estarem me ajudando aí nos comentários né me ajudando a crescer o canal aqueles que não me seguem não deixe de curtir seguir pra receber todas as atualizações dos vídeos eu sempre falo e vou continuar falando porque é assim que meu canal vai crescer vocês não deixem de compartilhar o vídeo não deixem de comentar aqui o que acharam do lápis o que acharam do colorido e o que mais vocês quiserem comentar aqui no vídeo certo meus amores beijos até a próxima e fiquem com Deus